Mas é, vamos acompanhar as imagens da semana e aí lembrar, Nelson, eu acho que nós temos que fazer o primeiro destaque hoje é mostrando aí, você vai falando dos jogos que aconteceram, que foram documentados, aí nós estamos com o jogo da iniciação, né, que foi o primeiro. E destacar também aí, que eu acho importante a gente lembrar sempre, esses nossos parceiros, amigos do esporte, que estão sempre nos ajudando a realizar esse evento. Ok, então tá aí a iniciação, né, no dia, é, o último jogo foi dia 26, 10, né, o continente da Europa fez sua apresentação, é, mais uma vez a gente destaca que a gente tá homenageando, né, na categoria de iniciação, é, as Olimpíadas de Londres e na sequência nós tivemos aí, é, então a apresentação, esses meninos não tem disputa, né, então é só uma apresentação pra acompanhar a evolução, mas o menino tá muito solto, estão muito à vontade, a gente fica muito feliz, né, com o desempenho, com a parceria deles aí. Então tá aí, é, a iniciação Europa, fazendo sua apresentação, e participando, os meninos fazendo a festa aí, é, com a gente. Então, parabéns aí, e os pais se empolgam mesmo com essa categoria de iniciação. É uma festa, tá vendo? Eu falo que essa categoria é uma verdadeira festa. Não é competição dentro da Copa, né? Não, não é competição para mim, eu acho que os filhos aí, eu acho que... Não, não é competição para 4-3-3, né, para a gente, mas para os pais ali, a gente tem uma disputa, a gente sabe que tem ali bacana, e ali a gente tem, né, categoria infantil, Curitiba e Internacional, é um jogo, é, bem disputado. O jogo pegou, foi fácil na hora. Muito, muito bom o jogo, né, então ali, é, o Curitiba e Internacional fazendo a categoria infantil. A gente vai destacando aqui, é, os parceiros, né, Lu, mais uma vez, agradecer, Rádio Pontal, Prodome Esporte Cultura, o Gluto Amazonas, né, que está com a gente nessa temporada, a Via Car, é, Churrascaria Varanda, Mixeta, Papelaria de Brinquedos, Fisco Centro de Ensino, Marco Aurélio Imóveis, a Yamaha MacMotos, né, o melhor negócio é em motos, peças de serviço, e a Marra em Itabira, com certeza, é a MacMotos. Auto Peças Caminho Novo, Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, C4 Uniformes, Ismênia Modas, Sena Esporte, Mega Mania, Tudo Pra Fazer Você Feliz, Super Gasbras, Agroalhos e Columbo, NCP Propaganda, parceiros aí dessa nona edição, ficam muito felizes aí, e só é possível fazer um campeonato, organizar tudo, fazer brinde, fazer desafio premiado, porque a gente tem esses parceiros aí todo ano, que estão sempre ajudando, e claro, diretoria da Ativa, né, nova diretoria da Ativa aí, dando um apoio muito grande, a Dils, lá na diretoria dos esportes, a gente agradece, Centro também, essa parceria com a diretoria da Ativa, que dá um apoio muito grande aí, e a gente sabe que tem um movimento muito bacana também na Ativa nesse período todo aí, do campeonato, né, meu? É, e é legal que a gente tem conversado aí com o Cornelio e tal, uma expectativa de nova diretoria, vai começar a implantar alguns, né, algumas atividades, algumas novidades pro associado, quer dizer, valoriza mais o clube, cria uma movimentação maior, mas é gostoso, né, nossa, a gente tem ali os meninos que estão jogando, mas tem meninos lá pra quadro, lá de fora, batendo bola, tem menino movimentando pro clube lá fora, não, os meninos da iniciação terminam o jogo deles, terminam o jogo ali, né, mas depois ferram, tem uma coisa da quadro de fora ali, qual quebra? É esse o final de semana, aliás, essa semana o desafio foi o escanteio, né, o gol olímpico, o escanteio que não foi fácil, o pessoal passou apertado pra conseguir. E ali já entrando em quadra, Mirim, né, categoria Mirim, América Mineiro e Vitória. Também jogos, muitos jogos difíceis, e a galera fazendo bonita ali mais uma vez. É muito apertado o jogo e que prevaleceu nos goleiros, né? É, goleiros fazendo, ainda lembro que nós já tivemos aí dois destaques, né, o querubino, né, destaque em duas, em duas, é, duas vezes já, né, o querubino na primeira rodada, né, no dia 23, o 10, ele foi destaque, depois conseguiu um outro destaque também, no dia 17, o 10. Agora nesse jogo, o Arthur prevaleceu, o Arthur querubino prevaleceu no primeiro tempo, mas no segundo, o Pedrinho Oliveira também fez a diferença, e assim, os goleiros foram, tiveram participação direta no resultado. E foi bacana porque a gente lá, se der beleza aí, torcer, mas não tem jeito, né, e é uma competição pra eles, aí eles estão trabalhando já a nível de rendimento mesmo, e é preciso que todos tenham oportunidade, mesmo os que têm mais ou menos nível de habilidade, mais ou menos maturidade de competição, mas ali o nível fica bacana, se eleva, e a gente vê esses resultados que nós estamos vendo aí no tempo. Na verdade, isso aí é o fruto do trabalho que foi feito durante o ano, né, na verdade, é... O Arthur, no segundo tempo, realmente, ele ficou apertado. Então, encerra-se aí todo o trabalho com esse campeonato que é realizado no final do ano, e os meninos colocam em prática tudo aquilo que eles viram em relação ao fundamento, então a gente está vendo ali muito passe de bola, posicionamento, então não é simplesmente um campeonato de onde você junta, faz um junta junto e coloca o pessoal em quadra. Então, eu acredito que isso, os professores também têm cobrado dos meninos essa movimentação, exposicionamento, opção do passe, saber o momento certo de chutar para o gol, vai chutar alto, vai chutar rasteiro, então, porque o futsal, ele te dá essa mobilidade. E, com certeza, daí a gente vai ver alguns meninos desbrotando aí por futebol de campo, porque aquele atleta que tem o futsal como base, realmente, ele é diferenciado do futebol de campo.